emissoras do rádio. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na noventa e dois nove oito quatro quatro um zero zero dez, você manda o atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, até porque hoje é dia de balanço, balanço oficial, hoje nós vamos fazer um balanço oficial, né? Da festa mais foda, organizada aqui no sul do mundo, eu tenho prazer de receber duas figuraças, dois dos sessenta e nove organizadores da Rush Fest, dos cento e cinquenta organizadores, eu nunca vi, rapaz, Marcos Milanese, Maurício Carneiro, senhores, prazer em recebê-los aqui, tudo bem? Boa tarde, Mano, boa tarde a todos os ouvintes da noventa e dois, é um prazer tá com vocês aqui agora pra dar um fechamento da do evento aí. Fechamento oficial, Marcão, senhor de boa lá. Boa tarde, Mano, boa tarde aos ouvintes da noventa e dois, mais uma vez aqui, eh, obrigado pelo convite, tamo aí, vamos fazer o. Fazer o, fazer o fechamento oficial da festa. Tá, mas foi, inevitavelmente, essa Rush Fest foi a maior de todas. Foi. Em números, em em público, em tesão, em, em tudo. Qualidade. Qualidade. O pessoal que veio de fora. Incomodação também ou não? Como é que foi? Eu quero que vocês dêem um feedback disso tudo. A incomodação sempre tem umas novas, porque as velhas a gente vai aprendendo. Tá. É, né? Numa, é, numa das, das minhas vindas aqui antes da festa, eu comentei que, eh, era a primeira vez que a gente repetiu o lugar. Na nossa sétima edição, era a primeira, primeira vez que nós repetimos um lugar. Então, um modelo, né? Apesar de trocar o layout do palco, viramos de lado, mas a gente já conhecia a estrutura do Mabituba. Então, em perrengues, vamos dizer, pra montar a estrutura no clube, a última, a gente acha que foi pior. Só que a última não choveu, essa choveu, de qualquer maneira, ninguém sentiu muito, porque tava tudo correto, tava tudo coberto e deu tudo certo. Então, teve, tiveram outros perrengues no meio, algumas trocas de, de, de músico de última hora, sempre acontece uma coisa assim. Ah, sempre rola isso aí? Sempre, porque tem sempre imprevisto, alguém pra um problema de saúde, né? Tudo é contratado com muita antecedência. Tá. Né? Pra gente até aproveitar preço de passagem, essa foi a maior festa, inclusive, porque tinha as maiores atrações e as mais caras da nossa história, né? Tudo em dólar, foi essa vez, então, foi um negócio, foi um negócio bastante, né? Tenso, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Gilção, Naspolini, bruxo, e daí, belezaça? Tenso, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Peguei essa parte e foi o que aconteceu comigo, me atrasei, mas estamos aí. Não, mas é de boa, tamo, tamo juntas, tamo juntas. Olha só, Dinão Cardoso tá chegando na área, Dinão? Já senta aí, por favor, né? Pra gente, pra gente se organizar, o, é, cê sabia que a devida a Rush Fest agora, Dinão Cardoso, ele agora é o anúncer oficial da noventa e dois, né? Acabou, né? Ah, é? Ele é o cara agora, é tudo com ele. É. Desde show de pagode, a show de rock. Eles perguntaram se eu aceitaria ser o anúncer. primeiro que eu não sei o que que significa essa palavra, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, né, cara? Vamos tá junto, né? E mesmo, mesmo quebrando microfone, ainda. Mesmo quebrando, o Dinão começou com prejuízo lá, né, cara? Pegadinha, pegadinha. Fiquei sabendo na rádio essa história aí. Então, tu não viu na hora lá? Eu vi, não vi, não percebi. Eu já tava grudado no alambrado. Eu em todos os shows eu fiquei grudado no alambrado. Fiquei tarado, cara. Não, mas a gente, a gente esperou dois anos pra tu, acho que eu vou ficar no banheiro, vou ficar, eu tava grudado no alambrado. Cara, os caras tarados, né, cara? Não, mas cês cês tava falando ali do dos perrengues, senhores, o qual o principal problema e qual a principal grande qualidade da festa na 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 visão de vocês? Vamos lá. Não, o principal problema que realmente ninguém eh da organização é envolvido com eventos, né? Então, qualquer eh demanda que surja nova é tudo novo pra gente, então a gente tem esses perrengues de caminho, como o Maurício comentou, o principal esse ano foi ter trazido tanta gente de fora, então foi algo novo pra gente, né? Vim da Escócia, do Canadá, dos Estados Unidos, do Chile, então esse foi o principal perrengue, digamos. Essa essa logística. A logística. É toda por conta da organização? Sim, é tudo com a gente, né? Tá. Então, esse ano também, por essa questão da gente, como a mamã falou, ah, a gente tá querendo, a gente ficou no alambrado a festa inteira. E a gente queria realmente curtir a festa, então a gente trouxe a promoter, a Denise Luz, então pro dia do evento, ela realmente fazer essa função pra gente. Na baita sacada que daí deixa ela, deixa ela ficar com a puxa. Então a gente conseguiu não se estressar no dia, isso aí já foi ótimo pra gente que gosta de rush, que quer curtir o evento. E a Denise é general, né, cara? Denise, eu sei que eu já fiz evento com ela, a Denise, ela. É, tava com uma equipe super completa lá no dia, foi, foi ótimo, assim, então tudo, muito que que se elogiou a festa, questão de qualidade de atendimento, de não ter fila, de o banheiro tá sempre limpo, todas as questões pessoal percebe, pessoalmente nosso público, tem a ver com com o trabalho da Denise por trás e acho que no mais é isso, né? Vocês também tem a pontuar aí. E o céu, o que 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 aconteceu? Tô, tô seguindo o relatório aí. É, nesse perrengue de nesse perrengue de fora, na verdade o que aconteceu é que né, a gente tinha como um dos convidados a banda Moving Pictures do da Escócia e eles tinham o Guedli deles lá. Tá. Né, que por problema de saúde, eu não sei, né, ele, a gente já tinha comprado as passagens, já tava tudo certo, todo o roteiro feito e e assim tipo um mês ou um mês e meio antes da festa agora, foi no começo do ano agora, né? Foi, acho que foi. É, ele ele teve consultou o médico, ele tava com um problema, não sei o que que tinha e o médico não liberou assim, libera, né? Teve algumas algumas alguns imprevistos e o cara olha, não não dá pra ir e aí nós, bah, vamos fazer o que, né? Então nessa, aí às vezes a da males que que vem pra bem a gente, né? Porque tudo tem que dar certo no final. É, então eles conheciam do evento que já tinham tocado juntos nos Estados Unidos ou no Canadá, eles conheciam a outra banda, que era a banda Permanent Waves, né? Isso. Que é uma banda do do Canadá e tinha o Andy, que é o baixista da banda, eles conheciam, eles convidaram o Andy, então nós fizemos todo esse, ajustamos o perrengue, compramos nova passagem, marcamos todo, daí veio o Andy, veio com a esposa dele, trouxemos pra fazer, né? Mas a gente durante aquele momento assim de dar um estresse até resolver uma semana ou quinze dias pra saber se a gente ia ter que cancelar uma banda que vinha de fora, entendeu? E trocar por outra atração, então isso é muito. Mas o Maurício, essa logística que envolve cinquenta pessoas mais ou menos. Não, nossa. É, não, não, mas a logística de, por exemplo, de bandas. É. Ah, dá pra trazer eles? É. Pra trazer eles todos. Quantas pessoas? Não sei, Marcos, mais ou menos tem umas dezesseis, vinte pessoas. Ah, não, no máximo. É, então foi isso aí, nós, assim, ó, esse foi uma questão assim que que é que é coisa do imprevisto, né? Assim, tá tudo certo, parece que tá tudo ok e de repente, opa, acontece alguma coisa. Não, e a gente teve uma outra, uma semana antes, na sexta-feira anterior ao evento, sim. O Mike Massé foi tocar no México. E aí ele retornando pros Estados Unidos, eles simplesmente roubaram, ele perdeu o passaporte. Aí ele vem com essa, assim, pra gente. No sábado anterior, na madrugada, eu acordei no domingo antes da festa, na semana anterior, dizendo assim, ó, o Mike mandando, perdi meu passaporte. O domingo já foi aquele jeito, né? Aí na segunda-feira, obviamente, não, deu tudo certo, ele foi lá, refei, conseguiu fazer e conseguiu embarcar, mas a gente tava com medo dele atrasar alguma coisa aqui. Até porque ele saia na quarta dos Estados Unidos já pra cá. É, super apertado. Na quarta-feira mesmo ele pegou o passaporte dele e conseguiu embarcar. Vazou já. Com quanta antecedência vocês combinaram com essas bandas? Essas de fora. Ah, a conversa de um ano antes. Um ano antes. Pois é, porque é muito tempo, nenhum ano pode acontecer muita coisa, né? A gente contratou outras bandas também, então, todo esse contato de. Mas tinha meio que um backup, assim, se dar uma treta com uma dessas aí. Tinha um backup? Ah, assim, em cima da hora, que nem foi a da da esposa, não. Não tem backup, o Gilson. Gilson tocou oito horas seguidas, mas deixa eles tocar. Exatamente. Não, a gente já teve o backup na última, né? A última também vinha a Flish e a gente acabou em cima da hora também não puderam vir, alegaram questões também ainda da pandemia que tava no final. Porque eles se prepararam pra uma festa dois anos antes, em dois mil e vinte, que seria, a festa aconteceu em vinte e dois, então já tinha outro momento, daí eles tiveram o problema e nós trouxemos um grande backup de São Paulo, que foi a banda do Vito. A Rush Project. A Rush Project de São Paulo. Mas sabe uma coisa que muita gente fala pra, fala, cara, pra mim, pro Dino, assim, ó, eles não conseguem, o cara que não, que não é do, da bolha, do Rush, eles não entendem como uma festa, como a Rush Fest toma essa proporção. Os caras falam pra gente aqui, esses caras, não dá pra entender que mais de mil pessoas, é um fenômeno local, é uma situação bem, bem, bem diferente, né? Não, se o pessoal daqui não entende, imagina, o cara, o cara que é de fora. Um pessoal de São Paulo, também, que veio e falou, a gente, falava que é pra Criciúma, que vai pra Criciúma Rush Fest. Faz o que, né, cara? E quem veio de fora, que também, além das atrações, veio ainda a Deborah, de Nova York. Sim, sim. Ela veio especialmente pra festa. Ela veio aqui, né? E ela tava deslumbrada, assim, da estrutura, ela chegou a ser uma das organizadoras do Night for New, tá? Que ocorreu lá no Canadá, que ela mora numa cidadezinha, perto da fronteira lá, e ela tava deslumbrada, assim, com a estrutura, com a organização, eles realmente, quem veio de fora, dos países de fora, não imaginavam que numa... Como é o nome do argentino? Martin. O Martin, o Martin, o Martin tava puxando o saco de vocês, tava conversando com ele, ele falou que a de vocês é a melhor do mundo, tá? Mas é mesmo. Ele falou, cara, ele tava... Ele falou, não, ele falou, cara, ele falou, ele falou o seguinte, que aqui é muito melhor por um grande fator só. Não é só pela organização, pela festa, ele falou que o calor, a energia, a paixão aqui é muito maior. Ele falou pra mim, ah, mano, a paixão aqui é diferente. Ele fez um comentário uma vez que era isso, assim, da, da, colocando a, os fãs de Rush num show do Rush, ou num evento de Rush na América do Sul, né? Então, o Brasil é disparado primeiro nessa paixão, assim, como tem, depois o Chile tem, é muita, e depois a Argentina. Então, ele, como argentino, ainda fica em terceiro, ele foi bem humilde e colocou, é assim mesmo. Então, essa festa, essa festa não tem que sair daqui. E no Brasil, é não, e daí no Brasil, assim, o pessoal pergunta, né? Daqui a pouco vem lá, nos ingressa, anuncia, manda propaganda, daqui a pouco. Por que que essa festa não é em São Paulo? Porque São Paulo não é Rush City, é aquele ciúma que não tem, cara. Se fizer isso aí lá, talvez 10.500, mas não sei se vai dar. Não vai, não vai. Conhecer o mesmo astral, né? E então é aqui, a galera pegando junto e tamo aí. Vocês opinam no repertório das bandas? Aí é com o Gilson, mas vocês da organização. O mínimo, mínimo possível, né? É. Não, você vai pensar um pouquinho, pro Gilson nas polígicas, né? Eu tenho. Ah, vai dar certo. Assim, eu vou falar como organizador, né? Não como não como músico de uma das bandas, que inclusive é uma coisa que as pessoas confundem e acaba atrapalhando na organização. A gente teve alguns perrengues por conta disso, porque quando eu fui tentar resolver alguma coisa em nome da festa, algumas pessoas entendem que eu tô tentando beneficiar a minha banda e não não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, com repertório não deixa de ser a mesma coisa, mesmo problema, então eu até muitas das vezes passei essa discussão pra eles pra não acharem que eu tava puxando a sardinha, né? Mas de uma forma geral, a gente desde o começo, como organização, desde lá do começo mesmo, quando passou a ter mais de uma banda, a gente tentou sempre não repetir música. Só que dado aos imprevistos que a gente acabou de citar, tornou-se impossível até não repetir, porque imagina uma banda que foi formada pra vir tocar aqui músicos de países diferentes, então eles passaram as músicas juntos pela primeira vez na passagem de som. Então a gente entendeu, né? Aliás, até todas as bandas entenderam que eles iriam sim tocar músicas das mais famosas e tal, então a Tchessur, que é a banda do Chile, foi bem compreensiva, tentou colocar o repertório deles de uma maneira que não repetisse tanto o repertório deles e digo isso porque a minha banda a gente optou em fazer um repertório bem específico, bem no 70, né? Aliás, aos primeiros quatro anos da formação do Rush, deixamos outros 35 anos. É, vocês fizeram um repertório pra fã, né? Isso. O cara é muito fã. Uma experiência. A turnê do 78. A turnê que eu gostaria de ter visto. Eu vi eleguinho chorando ali na frente. É. Tinha gente chorando. Então, mas assim, isso foi interessante, até interessante falar disso, porque isso sempre foi um elefante branco na sala, esse lance do repertório, pra organização mesmo, a gente assim, ah, a gente não vamos repetir música, não pode. E repetiram várias, né? Por essa situação e eu não ouvi uma pessoa vindo comentar, ah, eu gostei, mas ah, não teve música repetida, sabe? Então, assim, claro, a gente vai continuar pensando sempre em trazer uma experiência mais, que pegue o máximo da carreira do Rush sempre, mas a gente já viu que na verdade se trata mais da celebração, da festa, da qualidade, do que necessariamente se alguém vai tocar Tom Sawyer duas vezes ou não, sabe? Ou três. Ou três. Ou quatro. Vamos curtir as quatro. É, vamos curtir as quatro. Agora, agora, ô Gilson, rola uma, uma admiração, cara, entre vocês músicos, principalmente por terem culturas e estilos musicais muito diferentes, né? Da, da, você vê os caras de fora tocando aqui, como é que, como é que rola essa troca? Olha, essa festa foi a mais legal nesse sentido, por incrível que pareça, né? A gente pode achar assim que por eles serem de fora, por serem estrangeiros, vão chegar com algum tipo de soberba ou ou achando que são a a bolacha, mas no pacote ali, como é que chama? A última. A última bolacha do pacote, mas pelo contrário, tá? Essa edição foi aonde a gente mais é, viu respeito entre os músicos e foi uma coisa assim, como se fôssemos todos uma banda só, sabe? Foi muito, muito legal mesmo, assim, a gente criou uma até uma amizade, assim, que a gente tem conversado quase que diariamente, mesmo depois da festa, trocado o figurinho e tal, assim, foi muito legal mesmo. Ele tinha uma vibe muito boa, tirando a Gassi que a gente não teve contato, foi só, foi aqui eu quebrei o microfone. As outras todas, eles vieram aqui, né, cara? E os caras estavam numa festa, os caras estavam se divertindo muito. Eu tava falando pro, 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 pro essas duas senhoras que chegaram antes aqui, né? A que a nossa querida Lecoga, durante um mês, um mês, cara, ela tentou um depoimento do Guedli pra gente colocar de presente e a gente, cara, ela foi no inferno atrás e ela, cara, ela não conseguiu, cara, foi uma missão que, bicho. Mas sabe. E ela tentou, cara. Deixa eu até compartilhar com vocês, não é uma, não é uma informação muito, muito feliz, assim, mas, mas enfim, é um, uma linha de raciocínio. Eu estava falando na, nas, nas vésperas ali, a gente fez um churrasco com o pessoal todo, quando a gente conheceu o pessoal que veio de fora, né? E tava falando com o Andy, que é esse vocalista, que é baixista, também, e que é canadense, né? Então eu conversei com ele, já encontrou com o Guedli, com o Alex, assim, já, obviamente que já, porque o cara é canadense, tá lá, né? É músico também, diz que conhece, assim, do, do rolê, né? E diz que o Alex, que o Alex, como todo mundo sabe, é um cara bem aberto, expansivo, conversador e tal, e que o Guedli já é mais fechadão, né? Tudo bem, só que ele me passou a seguinte informação, o Guedli não curte muito essa coisa de banda cover, ele não gosta muito dessa ideia de ter mais um Guedli por aí, que ele falou algo assim, e faz algum sentido, né? Faz algum sentido, tipo, dele não, tipo, ah, legal, mas, sabe, imagina você ter uma banda e saber que lá nos confins do Brasil tem uma festa e tem um monte de de cara te copiando, né? Então, assim, é, dá pra entender um pouco, assim, ele ficar, às vezes, sei lá, reciclado. Ah, eu não entendo não, acho que se o cara faz a referência, tem mais aqui que curtir. Me homenagem, né? É, porra. Se o cara tá mas ele fica com ciuminho, né? O cara é tão grande, pode ser, pode ser. Sei lá, cara, eu acho o cara tão grande, cara, o nível que o Rush atingiu, até porque, pô, o Dino tenta classificar Rush, a gente não consegue, né? Do ponto de vista do Dino, a gente não consegue botar Rush numa caixinha específica. É diferente, né, cara? É, mas esse tipo de situação, eu acho que é humana, entendeu? É uma coisa humana. Tem até um outro um outro raciocínio do do ao contrário, ou seja, tem uma festa lá pra mil e quinhentas pessoas, tem uma lá na na Escócia, tem outra lá no na Bolívia, tem outra no Chile, outra na Argentina, né? E aí daqui a pouco eu eu tenho que me dar um depoimento, agradar uma e eu vou ter que agradar quinze mil no ano. Aí eu tô morto, eu tô morto, eu não quero fazer isso com setenta anos de idade, eu quero fazer outra coisa. Às vezes o cara já tá numa outra. Exatamente, já deixa tá lá, tá legal, respeitamos, mas não precisa de mim. E o cara não entende o tamanho, às vezes, né? Ele não vê, né, cara? Pra gente tem uma representação de tamanho gigantesca, às vezes pra ele é só os caras. Mas eu acho que, assim, da minha parte, pessoalmente falando, pra mim tudo bem, eu acho que a gente tá fazendo pra nós mesmo. É pra nós mesmo. Não é, não é pra eles. Não é um campeonato pra chegar lá. E sobretudo, acho que é pela música, né? Não é pelos caras. Exato. Os caras fazem a música, mas é a obra deles, né? E a obra que 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 foi parte de principalmente da trilha sonora da aqui da cidade, de várias gerações que vão pra essa festa e se encontram lá e bate papo e tem gente que ficou batendo papo o tempo inteiro. Acho que tem muito isso, né? E não viu nem que nenhuma música tocou lá dentro. Mas curtiu a festa, encontra a gente na rua, diz que tava sensacional e assim vai. Vai pela experiência, né? Às vezes não vai nem pelo som do rush, né? Exatamente. Muita gente, né? Exatamente. Ainda tem, tem um público desse. Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Vai pra festa, vai pelo encontro de turma. Tanto que, assim, proporcionalmente a gente acha que o aumento de público vindo de fora foi maior em proporção do que o daqui da cidade. Então a gente já sabe desde o início que nós tínhamos um limite e um e nem queremos crescer muito assim. Ah, no campeonato agora nós queremos fazer a próxima festa pra dobrar. Não. Pra mim tá ótimo. Não. Pra mim se ficar como ficou tá ótimo. Mil e quinhentos ali um pouco mais, um pouco menos, tá ótimo. Tá bom ali. É. Agora a gente vê que teve muito crescimento. Por exemplo, a Friday by Night, que foi na sexta-feira, esse preview que é pra justamente trazer a banda, trazer a gente de fora, recepcionar o pessoal e os fãs que vêm de fora, que estão, chegam na cidade um dia antes. E ficou meio perdidão, né? O cara tá ali ainda. Ele aumentou, ele aumentou de 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 cento e oitenta na última pra duzentos e oitenta e um nessa. Aumentou cem pessoas nesse evento, entendeu? E a maioria é é pra gente de fora. Então as pessoas daqui eram praticamente o público que sempre vai. E tem muita gente que só comprou ingresso pro sábado. Então ali fora a gente vê que praticamente aumentou, dobrou de de né? Dobrou, mas aumentou cinquenta por cento aquele público, né? E a maioria realmente era gente vindo de fora. Então a tendência é até que o público é maior, né? Fora do que aqui de fãs e e com tudo acontecendo e vou boca a boca e e vai começar a aparecer vídeo agora do show editado, nós vamos começar a colocar isso, vai né? E a gente se tiver algum crescimento no futuro, que seja um crescimento controlado, a gente não quer fazer muita coisa e realmente ter o nosso público daqui que é fã que vai e sempre aumenta um pouco e vai aumentando também, acho que mais proporcionalmente as pessoas que vêm de fora. O Daniel entregou já pra você tudo? Ele teve aqui comigo, o Daniel da Tríplice teve aqui, teve aqui e falou assim, pá, tô devendo pro Gilson, tem que entregar uns brutos. Eu me atrasei pra entrevista porque eu tava lá viajando, terminando os créditos, ou seja, tá pronto o show já. Não, ele falou, ele falou pra mim assim, cara, eu vou entregar tudo pro Gilson e o Gilson que vai alucinar depois, cara. Só que assim, né? Eu faço a edição, sempre fiz a edição dos vídeos da 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 Snow Dogs, então digamos assim que eu montei um show, tem um show de duas horas completo, show completo, começo ao fim. Tá, mas ele te deu as seis câmeras. Eu tenho todo, eu tenho trezentos e cinquenta giga lá de material, só que é, ou seja, inclui tudo, né? Todos os, todas as bandas, todas, até na Friday, tudo, né? Tudo que foi coberto. Mas me diz uma coisa, só uma curiosidade, o seu áudio é gravado separado? O áudio é gravado separado. Cê gravam separado. Isso. Depois cê faz a. O áudio é feito a captação. O sincronismo, depois sincroniza tudo. Por canal, né? Da, do palco. E daí eu faço a mixagem desse áudio, que aliás, isso aí tá em finalização ainda, e a parte de vídeo já, já finalizei a edição. Aí depois a gente substitui o áudio. Sim, faz só deixar o sync ali, né? É, exatamente. Quantas horas de brincadeira? Ah, cara, eu já tô desde o dia, do dia seguinte, né? Então, assim, não terminei ainda. É uma diversão agora. É, não, é. Na verdade, a festa pra mim não acabou, ela só acaba quando isso aí tá na internet. Mas cê vai separar todas as músicas? Uma por uma, depois? A minha intenção é fazer um vídeo, como já foi feito nas outras edições, né? Um vídeo pra cada música, vai tá no YouTube, cê procura lá, eu quero ouvir a música e tal. Mas dessa vez uma coisa diferencial que eu quero fazer é é colocar um um vídeo full, né? Full concert, né? Showzão inteiro. Que você consiga botar o play e assistir do começo ao fim, daí realmente ser uma experiência de ser mais ou menos como o, cês conhecem aquela DVD, aquela coisa que era um disquinho, assim? Ah, tipo isso, sim. Já ouvi falar. O dado, o dado tem um monte. É. O dado ainda compra, o dado parece que compra. Mas enfim, né? Óbvio que a gente não vai fazer isso porque essa mídia já não existe, mas. Então, a obrigatoriedade pra próxima festa é a gente transmitir um dos shows ao vivo na noventa e dois, é isso? Olha só. Tem qualidade pra isso ou não? Eu acredito que sim. Tem, né? Sim, sim, com certeza. É só mandar um sinal, né? É. Tá, vamos fazer. Ah, aí a gente vai escolher um dos shows qual será, né? A gente não sabe o que vai transmitir noventa e dois. É o nosso. Qual será, né? A banda da casa, a banda da casa. A banda da casa. Já fizemos uma festa da piscina, não vamos fazer uma vida. Mas diz uma coisa, a próxima já está programada, vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Não, nada inevitavelmente nesse mundo, né? Ainda mais daqui a dois anos, mas assim, já tem gente pedindo pra semana que vem, a gente tem uma consciência de que tem que ser de dois em dois anos. Tem que ser dois em dois mesmo. É, até legal porque também temos a Rush Fest Scotland, então também parece ter uma conversa. Foi conversado com o Steve, a gente fazia anos alternados. Tá. Ele faz no IPA, a gente faz no PAR. É, pra não ficar uma loucurada também, pra ele lá ter que organizar uma cada ano, então. Mas lá tá tão grande também, mil pessoas. Já tá chegando aí, eu acho, né? Não, a última deu quatrocentos e poucos, né? É? É. O local um pouco menor. É. Mas lá são três dias, sexta, sábado, domingo. Isto. Também uma experiência longa. É diferente também, é outro tipo de festa também. É. E aí vai, mas assim, aí. Não devem beber nada também lá, né? Mas não. Nossa, deve ser bem tranquilo lá. Mas a gente sempre faz. Três dias. Mas a gente sempre. A gente sempre pensa na organização da festa, é, pra ser a última, né? Então, assim, ó, essa vai ser a última. Então, nós vamos tentar fazer a melhor, que é a última que fica na memória, a gente se algum dia vai acabar, acabar por cima, né? Tipo, Nil Pirdes se aposentou no auge. Deu, né? Entendeu? Então, a gente, o dia que a festa aposentar também tem que ser doido, não vai ser na decadência. Mas olha aqui. Então, a gente ainda vai pensar. Ô, Maurício, mas tem muita loucura, cara, quando cês sentam pra, pra, pra trocar ideia, pro brainstorm, cês, cês alucinam demais do que colocar. Tem que dar uma viajada, tem que dizer não, pera aí. Claro que sim. Ô, pá, pá. Nós temos um sonho, nós já, nós temos um sonho de pelo menos duas ou três edições de fazer a bateria girar. Nós não conseguimos ainda. Talvez na próxima a gente consiga. Depende, se eu começar a beber tocando, posso eu girar. Entendeu? É isso aí, né? Entendeu? É o famoso, famoso, famoso pulou a mais. Não é tão difícil, cara. Não, mas é assim, chega na hora, tem tanta coisa pra resolver que a bateria é cortada. Tá, mas você, olha aqui, cê fez uma bateria pro evento, é isso? Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Há um ano atrás, eu tive essa ideia, tava na discussão do repertório, né? Tive essa ideia, vamos fazer então um set list que vai ser o set list comemorativo, porque quarenta e cinco anos, exatamente em quarenta e cinco anos pra frente, né? A gente fez essa festa, ou seja, quarenta e cinco anos atrás, no dia treze de abril de setenta e nove, o Rush tocou aquele set list que a gente apresentou. Então, eu pensei, pô, eu precisava de uma bateria mais montada daquele jeito, daquela época, né? Mas era igual, você fez igualzinha? Aí, sim, é, o setup é o setup que ele usava naquela época, eu me inspirei no set dele de oitenta e dois ali, que é oitenta e oitenta e oitenta e dois, que era uma tama vermelha, né? Porque eu tenho uma bateria vermelha da da Odery, mas a montagem já era daqueles anos setenta, né? E daí fui pra feira, fui conversar com o CEO da minha, da, do meu patrocinador lá, da, da Odery e tal, ele aprovou a ideia, mandaram as peças, a bateria chegou na sexta-feira, uma semana antes. Puxa, né? Eu praticamente tirei da caixa, montei, guardei de volta e levei pro, pra Redfest, ó, foi estreia dela lá. Mas você tem que afinar muito a bateria, como é que funciona, cara? Ou é uma coisa que meio já tá, já tá pronto? Ah, é, foi trocado todas as peles, né? Que é onde a gente realmente bate, tal, afinação, tem afinação. Você tem que mexer nela toda? Tem que mexer tudo, né? Tem que mexer tudo. Não, é, faz parte, né? É processo. Até as peles do Bumbo, então são especiais, personalizadas. É, exatamente, não só essa bateria, porque a outra bateria do outro palco também era minha, né? Ele mandou as duas, é. E como a bateria do palco também a, a, a Jamie utilizou no show da Muffin Pictures, né? Então o Gilson fez personalizado também as peles do Bumbo ali, tinha uma pro show deles, com, e tinha uma pro show, com Muffin Pictures. Isso que, aproveitando inclusive uma dessas peles assinadas por, pela banda, a gente vai montar um kit, em breve vamos anunciar, e um kit vai ser feito uma rifa, acho que o Marcos poderia falar um pouco. Isso. Vai rolar? A gente tá com alguns brindes, inclusive, dessa, dessa pele da Muffin Pictures. Tem uma camiseta aqui, tá? O primeiro que puxar o saco, pode ser aqui no, no Rocker Zenha, pode ser no Manos, pode ser no Transtornados, ó, puxa o saco e quem sabe a gente até garante, se tiver a próxima daqui dois anos, a gente já garante o ingresso. É a camiseta, é a camiseta e a meia. Tem a camiseta e uma meia aqui, ó. Agora pro inverno esquentar o pezinho. Camiseta M, também não dá pra reclamar, é o que sobrou, tá vendo? Não dá pros caras reclamar, pô, mas manda lá, Marcão. Uma desses brindes, né? Então, a gente tem a pele que foi usada pela Muffin Pictures, assinado por todos os integrantes, e tem, tem camiseta, tem o pendrive do Mike Massé, tem a mesma, as baquetas da Gassu, tem a caneca da Snow Dogs, a gente vai fazer um bem bolado, dois brindes, dois prêmios, e uma rifa em prol da Casa Guido. Ah, caramba. A gente vai lançar na sequência aí. Show de bola. Senhores, prazer em recebê-los, tá bom? Prazer estar com vocês na Rádio Fest. Obrigado pelo convite, mais ou menos. Agora a gente volta a ser a Rádio Rush, né? A gente volta a ser a Rádio Rush, né, Dino? Só três Rush por dia. É, mais quinze dias, né? Só três. Só três Rush por dia. A noite tá tocando, a noite tá tocando. A noite tá tocando, né? Mas aí durante, não, amanhã já vai tocar, amanhã já vou no primeiro de maio, já vai, já tá programado ali, já vai abrir com Workman. Workman, vai ser nossa homenagem, obrigado. Nossa, quando a gente começou, cara, tocava três vezes por dia a Rádio Rush, cara. Sim. A noite e dois. Era sim, sim. Era alucinante. E aí, não, só, eu queria só lembrar aqui no final, porque falamos perrengue, perrengue, perrengue da festa, né? É que a festa não acaba nunca mesmo, assim, é porque na noite que a gente tinha acabado os shows e nós íamos curtir o momento do after, que a gente chama, caiu a barreira do Morro dos Cavalos e a gente tinha que botar, mas temos que botar todos os músicos em Florianópolis a partir das dez da manhã, ou seja, teve gente que não dormiu, eu fui pro hotel, eu cheguei em casa sete e meia da pela estrada de baixo, três, três subiram a serra e foram por lá, viagem que era pra ser feita em duas, três horas, levaram seis horas, sem dormir, dormindo no carro, tadinhos, então a gente, né? E eles assim, imagina explicar isso no final da festa pro pessoal, que eles não vão pegar uma outra estrada, que eles vão subir a serra do... Nós nem contamos como é que era. O Mike Macedo é um depoimento agora que disse que tava assim, foi meio amedrota, né? Foi meio amedrota. Imagina, é que ele é mais estudadozinho, né? Voltamos, ele assim, ó, voltamos pelas montanhas numa noite chuvosa, meio... Tá, mas vocês falaram que o Nipir desceu a serra? Aí se vocês falam pra ele, aí pronto. Não, 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 não. Aí eles vão querer tudo subir a serra. Não, não, nem chegamos. Vocês não usaram o argumento certo, né? Mas foi, foi, mas foi uma noite estressante que só acabou sete e meia da manhã. Caralho. De domingo. Senhores, prazerar se receber. Eu tenho uma pergunta. Manda lá última. Se eu ir lá no carro de vocês e ligar no pendrive, o que que vai tá tocando agora? Tá, vai. No meu, no meu, no meu tá noventa e dois, eu tava ouvindo a palavra do mano até agora. Eu ouvi no pendrive do Mike Macedo. Senhores, prazerar, tá bom. Prazer em receber vocês, Gilson. Prazer, cara. Todo meu. Tá, bom demais, Marcão. Valeu, mano, valeu, obrigado por tudo. Maurício, obrigado e não esqueço de uma coisa, né, cara? O que? A gente volta a tocar Rush amanhã, tá? Tá bom, somos todos grandes, somos todos grandes. Rush nos conecta.